E aí pessoal, beleza, tá falando com vocês? É Alex, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Pessoal, tamo começando aqui mais um vídeo com o Jeep. Pedrinho tá gravando pra mim com o celular, em todos os casos tremeu um pouquinho, porque o celular não tá com a GoPro, tá aqui em Campinas, né Pedrinho? É isso. Resolver outras coisas e hoje, pessoal, o Jeep chegou na reserva. E eu quero mostrar pra vocês o tanto que ele gastou. Lembra que ele tá no Etanoiz, né? Etanoiz. Etanoiz, então já deixa o like, se inscreva, caso você não é inscrito. Eu vou falar algumas coisas do Jeep, pessoal. Gostei bastante da suspensão do motor dele, é muito silencioso, né Pedrinho? Sim. Não vou conseguir ficar olhando tudo da hora, pessoal, por causa do trânsito aqui, é meio bravo. Mas lembrando... Inclusive, já chegamos. Não, mas ali pra baixo o outro. Vamos dirigir um pouquinho. Tem um aqui, né, eu nem sabia. Ah, então. Marcou um aqui no GPS, pessoal, que a gente não conhece aqui. Ele tá no Etanol, então vamos ver quanto que ele gastou. A gente vai ver quanto que ele rodou certinho. Eu não fiz aquele trip A e trip B, que eu não tava conseguindo mexer aqui, mas na localiza, quando você pega no contrato, já sai quanto que tava. Quanto que tava e agora quanto que tá agora. Então dá pra gente fazer as contas, mais ou menos. Aqui no painel, quer ver, ó. Deixa eu só... Calma aí. Quanto que somos... Não dá pra você mostrar, né? Ele tá mostrando 7.3. Ele tá um histórico. Ele chegou quase a fazer 10, parece, né? Só que tá no Etanol. Então a média dele tá sendo 7.3. E a hora que eu comecei a abastecer, eu vou falar o jeito que a gente andou. Porque foi, né? A gente pegou pista, cidade, estrada de terra, fizemos 0 a 100 dele. Então foi uma média, assim, de uns 120km, né? Andou, né? Foi. De 90, 120. Tirando os trechos de estrada de terra. A gente fez bastante vídeo, aceleramos, fizemos 0 a 100 dele na estrada normal. Então, querendo ou não, a gente pisou. Mas por o Etanol, eu acho que se ele fazer 7 e pouco, não tá ruim, né, Pedrinho? Não. Bora lá, pessoal. Desculpa se o Carlos tremeu um pouquinho. Mas a gente tem que gravar agora, porque senão se a gente abastecer, depois lascou, né? Lascou. Bora lá. Ó, pessoalzinho, ó. Tá na reserva mesmo, ó. Um pontinho agora, né? Ó. Necessário abastecimento. Bora lá. Tá na reserva mesmo, ó. É, pessoalzinho, foi 170 reais. O Etanol aqui tá 369 e o litro. Tá mais barato onde a gente mora, né, Pedrinho? Tá mostrando ali que tá precisando fazer uma revisão. Um negócio, pessoal. Ó, tá cheio, é. Um negócio, pessoal, a hora que você coloca no P, o freio eletrônico já funciona, né? Então é muito bom. Esse negócio do freio eletrônico, pessoal, é bom demais. Eu vou encostar aqui, só pra gente colocar ele ali pra ir na locadora ali que a gente tá vendo o negócio. E pra fazer a conta. Olha, pessoal, do que a gente... a gente não andou numa média de cidade, né, Pedrinho? Não. E ele veio com o Etanol, nada faz milagre. O carro melhorou muito. Agora a gente vai ver o consumo, né? O consumo. Exato. Exato, né? Foi 45 litros, né? Foi. Acho que foi. 45 litros. É que eu não peguei a notinha. É, 45 litros. E vou fazer as contas, porque no contrário da Localiza mostra quanto que ele tava e quanto que ele tá agora. Eu só vou fazer as contas aqui e eu já volto, beleza? Ó, pessoalzinho, então aqui com a calculadora, tudo meio rápido. Mas pra mostrar pra vocês que a gente já alugou, né? Olha, ele tá com 12 mil... Dá pra mostrar? Aqui, ó. 12.201. Menos, quando a gente pegou o carro, 11.961. Então, igual a 240 quilômetros rodados, terra, racha, morro do desafio, muito acelerando, pisando, andamos normal também, né? Que agora que a gente vê, né? Vem na média de uns 100 quilômetros por hora. Dividido por... E agora? Por quanto? 46? Por 46. Ó, aqui, pessoal, ele fala que tá fazendo, ó. Se a gente rodou 247, 5.8, né? 5.8. Dividido por... Um... Pode? Vai lá. É isso, ó. 5.2. 5.2. Nossa! É, pessoal. Eu não sei porque... É... Tipo, etanol gasta mais, mas tipo... Essas caminhonetes que eles falam que faz 5. Deve fazer bem menos, né? Então, pessoal, não julgando. A gente também não rodou muito certo. Mas foi o nosso dia-a-dia, né? Foi. Mostrar. Ele fez 5.2 no etanol. É. Não é fácil mesmo, não. Na gasolina, pelo que eu... Ele não vai fazer milagre também. Ele é um carro pesado. 1.468 quilos. Mas acho que na gasolina ele fala uns 8, né? Rapaz. Acho que se fazer uns 8, pessoal, porque nada faz milagre, né? Um carro 1.0 vai fazer o quê? 7, 8 no etanol? Não sei. A gente andou com o ar ligado, modo esporte. O Jeep, ele não é econômico, né? Nem 1.8 é pior ainda. Nossa Senhora. Agora eu não sei que tem o 2.0. Hoje eu acho que não vem demais. Vai versão a diesel, né? A gente vai chegando ali na locadora. Eu já vim terminar o vídeo com vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Lotamos aqui, porque não ia dar pra voltar. Aí eu falei, já vou gravar agora. Rodamos 240 quilômetros. É isso aí. Não tem o que fugir, né? Não. Não tem o que reclamar, falar não. Pode melhorar um pouquinho a média. Chega até no 6, eu acho. Mas acho que, Mike, isso não faz milagre. Fechou? Eu já volto pra terminar o vídeo com vocês. Então, pessoalzinho, é isso. Que nem... O que você acha? Não tem milagre, né? Não tem. E é um carro pesado. A gente andou quase igual uma pessoa, vamos dizer, normal, né? Só que a gente foi usar a 100, tudo pisamos mesmo. O motor é muito melhor que 1.8. O conforto dele tá chegando aqui também. Mas é mais ou menos isso. Nada tem milagre. Na gasolina, creio que você consegue fazer bem mais, uns 8. Vou ser mais exato, tem uns 9. E eu acho que no etanol até uns 6, 7. Acho que mais que isso não, Pedro. Mais que isso não dá pra fazer, pessoal. Por conta de ser no etanol, isso é um carro mais pesado, né? Ele tem um câmbio de 6 marchas automático. Ele melhorou muita coisa. 1.3 turbo da Toro. Eu acho que é o mesmo que equipa até o Compass, se eu não me engano. Mas é um carro, assim, de estética por fora. Mudou poucas coisas aqui dentro. Ficou bonito, bastante coisa. Esse volante é maravilha, né? Então deixa o like, se inscreva, se você não é inscrito. Foi um vídeo mais curto, mas eu queria saber o consumo dele. Melhorou um pouco. É bem melhor que 1.8. Mas não é nada que você vai dizer milagre, né? Pro dia a dia, aí depende do seu bolso, né? Mas é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Acho que turma vai pra cá, vou pra lá. Estranho, né? Nossa! Um vai pra lá, outro vai pra cá. É, pessoal. GPS ajuda. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. É nóis. Falou e fui!